O que é a tolerância? É fácil eu ser tolerante com a ideia parecida com a minha. É difícil eu ser tolerante com a ideia oposta à minha. É o choque entre polos que não conseguem entender que o outro possa estar correto. E aí as próprias religiões dão uma solução. O primeiro princípio é chamada regra áurea, comum a quase todas as religiões. Não fazer ao outro, que não quer que seja feito assim. Essa regra áurea que o Norman Rockwell fez um pôster que está na ONU, é a norma bar. Colocar-se no lugar do outro e, segundo os budistas e cristãos, ter compaixão. O que significa isso? Compatio, em latim, eu sinto junto. E sentindo junto, eu penso o que perturba o outro. Isso é um exercício fascinante. A compaixão, a todo momento. Porque, como lembrou Sartre, e de alguma forma o Papa Paulo VI, que era uma personagem hamletiana, melancólica, como lembrou Sartre, o inferno são os outros. E nós somos o inferno dos outros. Só vive feliz Robson Crusoe, até que sexta-feira chegue à sua ilha. Viver em sociedade é uma negociação permanente. E essa negociação é dura, é árdua, em vários sentidos. Viver em sociedade é um exercício, até que sexta-feira chegue à sua ilha.